Chuva chegando em Rolândia, norte do Paraná, nessa segunda-feira. Eu acredito que já passa das seis da tarde. Nuvens escuras sobre a cidade. E dá para sentir o cheiro da chuva. Dá para sentir o cheiro da chuva vindo aqui da região sul. É, o vento está soprando do sul para o norte. E lá o hotel, e lá o prédio do Gibim já circundado por nuvens escuras. Ali era o bar da Cremilda. Foi fechado agora recentemente. Estou registrando para a história o fechamento do bar da Cremilda. Olha, acho que vai cair chuva pesada e eu estou hoje sem guarda-chuva. Quando eu venho com guarda-chuva, não chove. Quando eu venho sem, vem tempestade. Mas pedimos a Deus proteção para que nada de mal aconteça a nós, a nós todos. Aqui o castelo dos Dits, que agora é do Pedro Bernardi. E aqui o barracão abandonado, com o pajé. Armazéns ferroviários federais. Totalmente abandonado. Uma imundice. E ali, o local onde estava o antigo Hotel Rolândia. Marco zero da nossa história. Farina, dá um jeito de chegar em casa logo. A chuva está próximo. Dá para sentir o cheiro da chuva. Já começou a pingar. Está chovendo já. Por enquanto, chuva mansa. Eu quero atravessar aqui, mas está difícil, hein? A cidade cresceu. Virou cidade mesmo, olha só. Vamos tentar atravessar agora. É, senhor Farina, vai chegar molhadinho em casa. Pessoal, Então, a chuva que eu falei que estava chegando, chegou. Vou encerrar por aqui. Um abraço a todos. Uma boa semana. E assistam os demais vídeos do canal. Todo dia tem dois, três, quatro, cinco vídeos. 一 vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.